A CIDADE NO BRASIL Oh, meu afilhado, como vai, meu filho? Meu compadre, tu não larga este centro de criatividade por dinheiro nenhum, né? O senhor gosta mesmo desse arraiado arranca a unha, né? Agora, vou te contar um segredo. Eu também gosto. Oh, meu compadre, eu vim aqui me encontrar com um rapaz por nome de César Leite que tem um boneco que tem o nome do senhor. É! Oh, meu, vamos embora que eu já estou apressado. Meu compadre, até mais, viu, meu filho? Tchau! Você! Eu já vou! Eu quero ter um pé de praja com vocês! Epa, meu filho! Que satisfação, rapaz! Meu filho, toca a cadeirinha, vá! Tá suado! Ô, César, me diga o que foi que começou a sua vida lá no comecinho, lá no comecinho. Eu fui desenhista. Depois de desenhista, aí eu fiz vestibular para a educação física. Sou professor de educação física já há 20 e alguns anos. E eu sei um segredo, sou eu. O quê? E você também é artista plástico. Mas eu não me considero artista plástico. Mas eu faço umas pinturas para, né? Para extravasar. Muito bonito! Para extravasar e para eu ficar mais tranquilo. Com toda essa bagagem, com todo esse estudo que você já teve, desde o traço até a educação física, que você juntou tudo isso e foi dançar. Eu tive uma influência muito grande do meu avô. Meu avô foi artesão, rapaz. É de gada rosa leite. Ele pintava naquela época aqueles afrescos das igrejas. Então eu tive essa influência muito forte do meu avô. E a questão com a dança, comecei a participar de grupos de dança, de dança popular, até chegar o Nordestinados. Depois do Nordestinados foi que eu comecei a fazer essa história minha que eu faço hoje. Quero ver você se transformar nesta figura que quando chega no São João, tu se vira nos 30, né? Ah, meu avô. É uma trabalheira danada, mas assim, com muita alegria. E a gente não se cansa não. Arrocha uma música que é para eu ver ele se pintando. Eu vou, eu vou. O senhor viu o seu César Leite por aí, meu filho? Rapaz, já foi embora, rapaz. Foi embora pra onde? Quem sabe? E quem é o senhor? O senhor bateu, rapaz. Minha mulher, que se chama Caterina, rapaz, ela embuchou. E tá com um desejo tão estranho. Que desejo é isso? Agora inventou de comer, sabe o quê? A língua do boi. Eu tô numa indecisão terrível. O que é que o senhor vai fazer, senhor? Eu tô com medo que meu filho saia com cara de língua de boi. É um caso sério, né? Mas, Matheus, tem que ter uma solução. Tu mata o boi e depois ressuscita. Homem, isso vai dar certo. Vai dar certo. Toca aí. Oi, levanta, janeiro. Entra no salão. Oi, seu Matheus, não vai levantar, não. Ah, você não tá sabendo rezar nada, meu filho. Eu tenho uma reza forte danada. Então faça. Vai a mim, Nossa Senhora. Mãe de Deus de Nazaré. Levanta, meu boi janeiro, que eu quero vê-lo de pé. Em troca, eu dou a minha vida, dou também a minha fé. Levanta, meu boi janeiro, que eu quero vê-lo de pé. Eita, funcionou. Você viu que boi, que boi que dança, que boi danado. E graças a Deus que ele ressuscitou. Agora, deixa eu lhe dizer uma coisa. Você não viu, foi essa burrinha linda, dança que é uma danada. Pois eu quero ver. Eita coisa linda. Agora você vai me dizer uma coisa. Seu boi já dançou, você já ressuscitou ele, sua burrinha já deu corrupio aqui no meio do salão. Agora me diga uma coisa, onde é que está a tal da Genoveva? Tu anda dançando com ela por tudo quanto é canto, meu filho? Meu filho, eu pensei que você não ia falar nela. Posso lhe pedir uma coisa? Pida. Você dá uma dançadinha com ela. Só se for agora. É isso aí, meu filho. A história do Boa de Barro, César Leite e a boneca Genoveva também fazem parte do São João da Gente. Tchau, 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 tchau.